Fala galera da vida hoje bem-vindo novamente ao Spring WebFlux Essentials e agora nós vamos trabalhar com testes de integração bom então vamos criar um novo pacote seguindo o mesmo padrão que nós utilizamos o novo curso de Spring Boot Essentials em inglês Cria um pacote chamado Integration e dentro desse pacote você cria uma classe chamada AnimeController.it Bom, AnimeController.it vai ser a classe que vai ser responsável pelos testes de integração e antes de continuarmos tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar pra vocês o nome desse método aqui do primeiro não é listAll quer dizer é listAll sim eu acho que não sei se estava findAll ou listAll é só lembrando que é é diferente do AnimeController do AnimeService legal então voltando aqui no AnimeController.it ele é praticamente a mesma coisa mas teste de integração se você é novo na parada ele é o teste em que vai testar o comportamento do sistema no caso mais real possível então aqui nós estamos fazendo testes de unitários testando um pequeno escopozinho né que é cada um dos métodos que nós temos diferentes condições diferentes usos mas com o teste de integração isso daqui é o teste que vai praticamente iniciar todo o sistema e vai executar requisições como se tivesse um cliente fazendo requisições para o nosso sistema então aqui é a parte que quanto melhor você trabalhar em cima desses testes mais segurança você vai ter para fazer modificações e saber como as modificações vão alterar ou vão afetar o os seus clientes as pessoas que estão acessando o seu sistema bom então nós temos essa mesma notação extended with porque nós vamos utilizar de unit 5 porém nós precisamos adicionar mais duas web flux test então essa notação é uma notação do do spring que basicamente vai se você ler aqui toda essa documentação ela vai inicializar o conteúdo relacionado ao web flux então as classes relacionadas ao web flux vão ser carregadas o web test client que nós vamos ver também vai ser injetado porém ele não faz o scan de todo o pacote então por exemplo no nosso m controller nós temos uma dependência para o anime service que se nós não falarmos para essa classe de teste importar esse cara o nosso teste vai falhar então eu preciso falar aqui para esse teste importar o anime service.class bom vamos começar bom tecnicamente teste de integração não deveria fazer mock nenhum mas no nosso caso aqui nós não temos um banco de dados de teste a ser executado então eu vou fazer pelo menos um mock do banco de dados e nós vamos parar por aí em relação a mock de dados então usando dessa forma nós não precisamos a iniciar um banco de dados e idealmente no sistema de produção você teria um banco de dados de teste com os dados mais próximos possíveis do que você tem em produção para você testar fazer os testes de integração nós chamamos um ambiente aqui pelo menos um ambiente aqui pelo menos um ambiente de QA né que é do Quality Assurance agora que nós temos esse mock nós vamos colocar aqui autowired no brasil é um servidor de homologação se não me engano a web test cliente legal e vamos chamar esse cara de teste cliente então o que que é o web test cliente se você já trabalhou com o Spring você tem aquele rest template mas o rest template faz chamada assíncrona e foi desenvolvido mais de 15 anos atrás então o web test cliente é uma plataforma é um pacote né de testes que você tem utilizando o web cliente ele foi introduzido com o WebFlux que é um cliente reativo que você tem uma performance muito mas muito melhor em relação ao rest template então a gente vai ainda falar sobre esse cara mas só tenha em consideração que o WebTest Client ele é uma biblioteca para testes baseado no WebClient do Project Reactor do WebFlux que esse cara aqui ele vai trabalhar de forma assíncrona reativa e toda aquela coisa legal que nós estamos vendo desde o Project Reactor Essentials bom então temos aqui quase tudo só precisamos de um anime porque esse cara é o que nós vamos fazer banco de dados retornar a maior parte do tempo então a gente coloca aqui anime creator create valid anime ok legal, agora vamos lá no nosso anime controller test porque nós vamos praticamente usar essa primeira parte do blockhound copia o teste do blockhound também e a parte do setup você pode copiar aqui só a primeira parte do find all vamos começar devagarzinho aqui só anime repository mock então quando nós executarmos o find all para o repositório ele vai retornar um flux com esse anime aqui legal primeiro teste vamos copiar aqui esse list all só porque eu estou com preguiça de escrever na assinatura e agora nós vamos deletar todo esse step verifier porque nós vamos executar uma requisição como se um sistema ou outra pessoa estiver fazendo uma requisição para o nosso servidor para isso nós vamos falar em test client você vai executar uma requisição get bom, o test client ele tem várias opções nós poderíamos setar por exemplo um servidor ou até mesmo um controller mas eu vou fazer isso diretamente nos métodos o test client ele sabe o servidor que ele está rodando por isso eu não preciso colocar o servidor mas eu preciso colocar qual é o contexto que nós estamos testando nesse caso o contexto é o traço o traço barra animes então eu estou falando que o test client vai executar uma requisição get essa requisição é assincrona e essa daqui vai ser a URI que ele vai executar quando ele faz isso nós utilizamos o exchange e o exchange se você for aqui dentro você vai ver que ele retorna esse response spec e dentro desse response spec você pode ver perform the exchange without a request body então nós não temos nenhum tipo de body para colocar na requisição mas dentro desse response spec ele tem umas informações interessantes é tipo o response entity nós temos o status nós temos o header nós temos esse o expect body body list e vários outros aqui que nós vamos acabar utilizando de uma forma ou de outra então ele está executando a requisição então esse é tipo o trigger aí quando ele executa a requisição lembre-se que nós temos aquele expect status então esse expect status é uma asserção que nós podemos falar quando eu executar para essa url traço ou traço não é barra animes eu quero que essa requisição seja e agora nós temos aqui um problema porque nós se eu não me engano não definimos aqui list all então a gente pode adicionar aqui response status http status ok então a gente está falando agora que esse cara vai retornar 200 então a gente tem duas opções ou is ok ou is 2 2 x x alguma coisa significa que de uma forma ou de outra foi executado com sucesso a parte do 200 do protocolo HTTP agora nós temos duas opções eu vou mostrar as duas aqui nós podemos acessar diretamente o body aqui com json ou nós podemos utilizar uma forma mais rápida de fazer isso vamos utilizar primeiramente o json nós podemos utilizar o json path nós podemos escrever aqui ponto zero ou seja o json que eu estou recebendo na posição zero ponto id então se nós estamos retornando um flux para a gente é um flux mas para quem está executando a requisição se você lembra no postman vai retornar um array simples disso um array então eu estou falando que o id na posição zero tem que ser igual ao anime.getId por que? esse anime.getId porque é o que nós estamos retornando dentro do anime repository ou seja isso é o que está simulando o banco de dados aí o segundo valor é o name getName e eu posso executar aqui agora nessa classe na verdade eu só executei um método na classe toda você pode ver que foi com sucesso você pode ver que ele iniciou o sistema servidor porém não se esqueça que nós estamos colocando o log aqui para info então eu vou só fazer um teste aqui eu vou copiar esse cara eu vou deletar e você vai ver agora como esse cara vai funcionar eu vou executar novamente o teste você vai ver que vai aparecer um monte de debug, debug, debug aí ele vai quando ele carregar aqui o contexto do Spring você pode ver que já já não tem mais nenhum debug se eu trocar esse cara aqui para debug você pode ver que quando ele inicia o contexto que é quando ele carrega esse application.yml então agora você já tem todo aquele debug disponível então a partir do momento que você pode ver até o momento aqui que é quando você tem esse banner do banner do Spring sendo executado então eu vou voltar aqui adiciona de volta esse cara info e qual a segunda opção? bom vamos copiar aqui vamos adicionar aqui e você não faz isso em produção se eu ver vocês fazendo isso eu vou descobrir onde você mora e vou fazer uma visita e não vai ser legal flavor 2 é praticamente a mesma coisa então por exemplo aqui posso usar o is ok e agora em vez de colocar expect body eu posso falar que eu estou esperando expect body list os valores dentro dessa lista são do tipo anime e eu posso falar aqui que eu estou esperando que essa lista tenha tamanho 1 e também contém esse anime então essa é uma forma mais mais simples de utilizar você não precisa ficar pegando os valores individuais do json ele vai fazer a comparação baseado no que você tem no no icos e no hashcode bom então você pode ver aqui que também foi executado um sucesso bom gente essa aula está meio longa espero que vocês tenham gostado beijo vocês na próxima até mais tchau